Os dados divulgados da economia do Brasil, reconhecidos em todo o mundo, provam que o governo do presidente Lula, que o nosso trabalho, está valendo a pena. Taxa de desemprego reduzida em 2%, chega a 8,5%, a menor desde 2015. Isso significa que a vida do povo brasileiro começa a melhorar, as pessoas voltam a ter emprego, a ter renda e a poder viver melhor. O crescimento da economia também, no balanço desse primeiro trimestre, surpreendeu positivamente. O Brasil, no mundo todo, só teve três países que a economia cresceu mais do que a nossa. Isso é altamente positivo, isso é extremamente importante. Eu vou colocar aqui, pessoal, outros dados da economia, para que você possa compreender o quanto que nós estamos avançando. Ainda falta muito para o Brasil voltar a ser feliz de novo, mas estamos no rumo certo e apoiando o presidente Lula, a gente vai conseguir, com certeza, evoluir muito mais. Copie os números, curta, comente, compartilha. Vamos divulgar as boas notícias de um Brasil que cresce e se desenvolve. O Brasil é um Brasil que crescer. O Brasil é um Brasil que crescer. Obrigado.